E aí galera, beleza? É o Adam de novo no terceiro vídeo do canal. E eu nem queria lançar esse vídeo hoje, porque tipo, né, eu queria lançar só dois vídeos por dia, pra virar uma rotina. Só que, todo mundo me pedia pra eu fazer vídeo de como ter muito dinheiro no GTA Online, né? E todo mundo gosta de ter dinheiro no GTA Online, porque GTA Online é legal tendo dinheiro. Tá, é fácil, você faz o que eu tô fazendo, que é ligar pro Lester, muito fácil, né? E ligando pro Lester, você pede pro Lester colocar dinheiro na cabeça de um amigo que não esteja precisando de tanto dinheiro. Nesse caso, o amigo que não tá precisando de tanto dinheiro é o Vitor. Então eu coloco 10 mil na cabeça dele, e como o W ali do lado tá precisando de dinheiro, ele vai lá e mata o Vitor. E aí o W, ele ganha 10 mil, cara, na boa, 10 mil dando dois tiros nele. É muito fácil, na boa. E tipo, esse você pode fazer de 40 em 47 minutos. Então, tipo, de 40 em 47 minutos, você consegue fazer uns 250 mil por dia. Muito fácil. E sem correr risco de perder dinheiro, sem correr risco de tomar ban, sem correr risco de qualquer coisa. E você pode fazer isso pra dois amigos ao mesmo tempo. Ou você lota uma sessão de amigos e faz isso pra todos os amigos. Aí a única coisa que você precisa é de dinheiro, né? Ou você precisa de um amigo que tenha dinheiro e peça pra ele fazer isso. Que é muito fácil, porque, tipo, perder 20 mil é muito fácil. Pra quem tem muito dinheiro. Ó, eu tô mostrando aqui pra vocês que só daqui a 47 minutos que eu vou poder colocar dinheiro na cabeça do... Do Vitor de novo. Então, como o Vitor também tá precisando de dinheiro, eu vou colocar dinheiro na cabeça do W. O W é alguma coisa. Que aí o Vitor mata o W e ganha 10 mil. E, tipo, ó, coloquei 10 mil. Vocês viram que saiu 10 mil da minha conta. Então, eu vou pedir pro Vitor... Na verdade, o Vitor já sabe o que fazer. Então, o Vitor vai matar o W alguma coisa. Aí, quando ele... Depois que ele matar, eu vou matar o Vitor. Tipo, então eu só vou... Eu vou esperar ele matar. Aí, depois eu vou trollar ele. Tipo, eu vou dar dois tiros com a 12 fortona, tá ligado? De perto. Aí, eu já vou parar a gravação. Aí, matou. Mata logo, mata logo. Matou. Aí, agora que ele matou... Agora eu vou trollar ele. E eu já vou pedir o like pra vocês se inscreverem agora. Porque eu só vou desligar a gravação depois que ele matar. Depois que eu matar ele. Pra ele não ficar me matando e atrapalhar meu vídeo. Aí, vai, vai, vai. Aí, ó. Essa... Essa arma aí é muito boa pra matar. Falou, galera. Valeu, falou, valeu.